Isso aí, Zé. Vamos andar mais um pouquinho pra vocês já poderem ultrar aqui a sala do carro. Marinho. Marinho. Vou mais um pouquinho. Marinho. Alô, 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 alô. Marinho, como é que tá aí? Marinho. Mais um pouquinho com o carro só. E aí, tomar. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Só pra posicionar a gente, tá bem? Mais um pouquinho só. Mais um pouquinho só aí, galera. Um pouquinho mais a frente. Valeu, valeu. Tá legal aí. Pode parar, pode parar. Beleza, galera? Alô, porquêzinha de Ipanema. Alô, vizinho. Vamos lá, hein? Vamos começar nosso desfile. Quem quer ver o garoto na rua? Ah, quem diga que eu me te perca Que eu perdi a boca, que eu fugi pra briga Que eu caí do galho, que eu não me saí Seu corpo de medo, tanto pra eu viver A quem diga que eu não sei de nada Que eu não sei de nada E não peço desculpas Eu não tenho culpa Mas que eu devo ver Que eu não me saí Mas ... Eu volto na rua Eu volto na rua Quem tá Eu valo na concentre Eu quero jogar Eu volto na rua O que é isso? 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 O que é isso?